Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Isso fez com que, inclusive, a Justiça Eleitoral determinasse que a polícia nos acompanhasse para dar garantia de segurança. Eles estão te acompanhando desde hoje, não é isso? Desde hoje. E vai ficar até domingo. Até domingo. Faz um anjo aí para nós. Obrigado. É nós. É nós. É isso aí. Um abraço. Obrigado, gente. Com certeza, desde o primeiro instante, eles estão agindo com a agressão. Candidato, como foi, então, esse debate aí? Ser em qual? Como foi esse debate, então, aí hoje? Foi muito bom. As agressões começaram da parte dele. Eu apenas registrei que ele não tem moral nenhuma para citar quem quer que seja, ainda mais alguém que está para ser condenado no STF. Semana que vem deve sair uma decisão. Ele pode parar atrás das grades ou ser condenado e perder, inclusive, o registro da candidatura, já que vai ser considerado um ficha suja. Com base no que o procurador da República já colocou lá. O Roberto Gurgel pediu a condenação dele, do André Putinelli Jr., do Edmilson Rosa e do Michel Jafar. As perguntas todas foram bem respondidas, candidato? Não, não estou falando. Falou, acabou. Não, não. Não fala do meu filho que não está mentindo. Isso. Vem cumprimentá-lo, mas eu saio daqui para isso. Boa sorte. Não fala do meu filho. Não, mas olha, não fala de mim. Eu não tenho falado de você. Não, mas olha, não fala de mim. Não fala de mim. Você não quer que fale do seu filho, que falam de mim? Eu não falo de você. Você sabe disso. O que é isso? Não, para. Eu não... Tem alguém que fala? Não fala de você. É triste que você se defenda dessa forma. Não fala do meu filho. Não fala de mim, governador. Pergunte para a sua assessora jurídica quem é meu filho. Eu conheço o André Putinelli Jr. Desculpe, viu? Não, eu que te peço desculpas, então, se você... Agora, não fale de mim também. Não, não fale de mim também. Agora, bater em mim pode, só que... Vamos ficar aqui com a tua rita. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre apostos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.